Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Desta vez aqui galera, talvez uma boa notícia para muitos, uma má notícia para outros É o seguinte, Feliz Ano Novo, Feliz Natal E assim, vocês já devem ter lido aí o título do vídeo, o que que acontece Teve uma atualização recente aqui, que mexeu em muitas coisas e vai ter um item novo aí, né Dado na atualização, junto com a tal da Benção, Evocação Esplêndida Mas essa daqui será um especial de Natal, né, Natal agora dia 25 na segunda-feira Provavelmente talvez a última sexta do evocador, né, sexta da evocação É um quadro que foi bem legal, mas não teve uma frequência de vídeos Mas enfim, eu vou falando para vocês o que vai acontecer Eu vou fazer algumas evocações aqui, que eu tenho muita coisa Talvez eu vendo a minha conta, eu não sei Porque, o que que acontece Eu até criei a guilda aqui, tá difícil de erguer ela, de colocar pessoas para batalhar, etc O jogo virou a mesmice de sempre Por questão dos horários não batem, eles colocaram os eventos muito em eca Coisinhas chatinhas, difíceis de fazer Não tem muita coisa meio bote para usar, que é sempre você estar ali fisicamente, tal, gastando seu tempo, etc Claro que eu não abri meus pergaminhos, né Eu posso mostrar para vocês aqui, ó Vai ter um pergaminho lendário Cara, pensa, já são dois anos jogando, só consegui um pergaminho lendário Porém, tem os pedaços aqui, né De pergaminho lendário aqui, certo Então aqui deve ter o que? Um, cinco pergaminhos lendários que eu ganhei em dois anos Demora para abrir Trinta e um pergaminhos de luz e de escuridão Trinta e um mais, acho que aqui tem mais, deixa eu ver Mais cinco, né Ou menos até aqui, vai ter mais uns vinte Ou seja, tem cinquenta pergaminhos Cinquenta LD É... Não sei quanto que valeria isso se eu deixasse na conta, né Aqui também tem pergaminho de água Pergaminho de fogo Pergaminho de vento Tem muito pergaminho desconhecido Muito pergaminho místico Isso daqui acho que são seis meses de pergaminho místico Não, acho que tem bem mais aqui, galera Tem, acho que uns dez meses aqui de pergaminho místico É, dez meses de pergaminho místico Sabe É... Evocação de cristal são dez meses Consegui 15k Evocação exclusiva que são as pedras aqui Também Não sei se alguém quiser avaliar a conta aí Que alguém quiser Falar assim Pô, cara, você tem 15k de cristal Tem alguns personagens aqui pra, né Serem feitos aqui, ó Como vocês podem ver Eu já tenho em frente de luz também Mas eu não vi Tem um em frente aqui Eu tenho dois, tem uma máscara Tem um Akamamir Tem um Veromus Tem um... É... Pô, cara, esqueci o nome do outro lá Que eu nem transformei ele Né Tem o outro Bella aqui, né Tem aqui, ó Raposa Mavicatis Eu só deixei aqui, né Esses... Essas... Personagens aqui Só por deixar Porque eu fui pegando eles E quando você sumona Você acaba coletando eles Aqui vem nos LDs, né O Fantasma Ladrão e tudo mais Aqui o Vagabundo de... Né Super bom e tal Mas é que... Você fala assim Ah, mas o jogo só começa depois Que você monta tuas runas, né Cara Tenho 30kk Pra fazer runa, etc Você fala Ah, mas por que você não evoca A... A garota com Gifu aqui, ó Se não me engano Eu acho que ela é de luz, né Se não me falha a memória Acho que ela é de luz Tá Então assim Ah, mas ela é boa Vai melhorar teu time nisso Vai melhorar teu time naquilo Você tem que continuar farmando E vai ficar mais rápido E etc, etc, etc Sabe qual é Aqui tem o Rei Bárbaro de Água Tubarão aqui, né A sereia Dama Mágica de Vento De Escuridão Que é super boa Já viu o pessoal falando Horrores dela Né Super boa Aqui o Jack do Eterno Da Escuridão E acho que de água ali Eu já tenho ele Acabei tirando Tem a Dançarina Chakran E o Mago dos Dados Certo Então aqui tem alguns pedaços Também pra vocês verem Né Que conta aqui Que nem todo mundo fala Ah Mas será que você tem O Efrite de Luz Sim, eu já tenho ele Pronto Será que em algum lugar, cara O Tesarion, né Aquele aqui, ó Então só falta aqui Os programas deles O que eu queria Pra completar o personagem lá Era Né Da 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 Calgur Aqui Que Demora pra vir Vendo essa porcaria Essa bendita ali Mas Enfim Sabe Então eu vou abrir Bastante MS aqui Vai que Os caras E também vou deixar Talvez um pouco De De Pergaminho Pra evocar no Natal Só pra ver se No dia de Natal Vem alguma coisa Legalzinha Assim Etc Sabe É O que que eu ia falar Referente aos eventos Eles colocaram Uma caixa Surpresa Que Cara Já gastei 300 Energia E você abre ela E você pode escolher E você tem uma benção Também Só que não mudou Entendeu O que que acontece Tem duas Essa nova atualização Tem dois tipos de benção Tá Que eu quero comentar isso Com vocês também Que é benção Da evocação esplêndida E é benção Da evocação O que que acontece A benção Da evocação esplêndida Ela só É equivalente A um monstro Cinco estrelas Você Como as pessoas Estão tirando Muito monstro Repetido Você pode escolher Entre um monstro E outro Mas como Quando você não tem nada Você não tem muito O que escolher Daí você tem que ver Ah posso pegar isso Mas ou seja Você sumona um monstro E ele é quatro estrelas Aí você fala Oh já tem esse bicho Eu não quero Mas você gasta Essas benção E essas benção Vem do eventos Tá O que acontece Aqui tem uma imagem De evento Elas são sempre Ativadas automáticas Desculpa o carro No fundo aí Aí você sumona Usa lá um MS Vem dois monstros Aqui ó Você tem que escolher Entre a paladina Ou entre o Dragon Knight Eu pegaria o DK Né Do que a paladina ali Né Porque eu não tenho ele ainda Mas se eu já tivesse ele Pegaria ela Só a porteira Assim sabe Um monstro de cara Então eu vou voltar A colecionar monstros Eu sei que falta runas Que runas é importante Etc Não sei qual que seria O time perfeito O time forte Ou super times Etc Investir em Nat5 É interessante É legal Mas eu estou fazendo Com base em runas É De um site Que é o site aqui Chamado SummonersWire SkyArena.info Barra MonsterList Tá O que acontece Esse site mostra O que você pode usar De runas E ele é bem compatível Com o que a galera fala Aqui Por exemplo Aqui eu tenho a Navel As runas da Navel Aqui eu coloquei Violent Revenge E ela realmente O pessoal fala Não Runa ela De Violent Mas é claro Tem no começo Do jogo Tem no final Do jogo Etc Senão fica Meio Nheca O que acontece Aqui Vamos ver Se muda A tela Para vocês Verem Aqui Nesse site Fala O 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 Tiro Aqui Cara Ela é Para dar Cura Para os meus personagens Antes ela até Estunava Quebra a defesa Sabe Eu até deixei As habilidades Aqui Dela Aqui O 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 É muito difícil até Fazer a porcaria da runa Entendeu? Ah, mas o Lushin de Speed Você tem que fazer o Lushin de Speed Aí você vai ver assim Aqui acho que até já saiu O meu negócio aqui, aqui o que acontece Vamos achar o Lushin Aqui, ele é um bicho com 4 estrelas Ah, mas é que você não sabe runar Você que é monstro, não Até pra mim galera, é muito difícil runar Entendeu? Fazer runar, vamos lá E faz isso, e faz isso, mas as vezes vão falar pra mim Não, mas o jogo é só isso Farma faz runa, fica forte Farma faz runa, e o que você quer falar? É ataque, crítico e ataque Ah, mas isso não é receita de bolo, Guido Sim, tem algumas pessoas aqui Que se estão aqui com O Lushin de Velocidade Mas é Rage Blade É Rage Blade Então assim, é Rage Blade E Rage Blade, é Rage Blade, cara Entendeu? Não tem muito o que ficar falando no personagem É Rage Blade que se foda Entendeu? Aí aqui você vai ver, ó Aqui tá velocidade, ó Dano crítico e ataque O que eu fiz no meu? Que nem tem o cara aqui que colocou assim, ó Ataque, dano crítico e ataque Então, cara Dá pra fazer assim também Não precisa ser rápido Sabe que nem meu Lushin aqui, ó Alguém vai dar um Buster de vida pra ele Ah, mas você quer ele pra fazer Sei lá É... Gigante e B10 Né? Tem essas... Tem esses detalhes Esses detalhamentos Então faz ele disso E pronto Eu tenho aqui também A Megan Que diz que ajuda Ah, vamos pegar a Megan Não sei o que É a runa dela Que ela tá meio capenga Que não tem focos pra colocar ali Os focos já estão até sendo utilizados Porque eu precisava de um focos E... De vida Mano, dá pra vir com um focos de defesa Ela vai ter uma defesa grande Tem que até ver se... Se não tem aqui pra tirar da... Aqui, ó Não, aqui já tá HP Ó Fechou Um personagem que precisa de defesa Um personagem que precisa de HP Entendeu? Treinado de ataque Velocidade tudo Uma porcaria as run Sabe? Aí você vai olhar a Megan aqui nesse site Ou as outras Megan Você vai falar Ah, mas ela é suporte Que ela tem que ir no B10 Não sei o que Deixa eu até dar um control Mas enfim, galera Vamos fazer ali Né? Ó Nemesis Swift e Nemesis Eu deixei Swift em foco Porque Eu não tenho Nemesis Ah, mas dá pra deixar Swift e Energy Que é HP e HP Speed e HP Cara, Speed Aqui, ó Ó Velocidade Ah, mas você coloca mais velocidade nela Aqui, não sei o que Falei, beleza Mas ela serve lá pro Dar o debuff Dar o despair Lá no bichinho Lá no B10 E etc Certo Mas enfim Mas você fala assim Ah, Gunnar Mas você quer uns bichos muito complexos Não sabe montar time Você tem que fazer runa Tá bom, gente Já entendi Tem que fazer runa Beleza Vou fazer runa Calma Relaxa Ou não Né? Entendeu? Porque você fala assim Ah, mas que monstro que você ficaria legal Que você acharia bacana assim Sabe? Vamos mostrar aqui pra vocês Aqui Eu não lembro os nomes dos monstros Até o teu mais Eu achei que era legal Mas falei Vixe Uma porqueriaz Os monstros que eu vi Que tipo é apelão aqui Sabe? Tipo a Beth Eu achei ela bem interessante Ela E a Etna Eu achei ela bem apelona Até Porque cara Ela ataca o inimigo alvo Cinco vezes Cara Mano É bizarro Cara Ela ainda tem a chance Né? Tipo Cara Ela ainda dá um dano Se eu não me engano Aumenta o HP do inimigo Achei esse do inimigo Sertudo aumenta Enquanto o HP do inimigo diminui Após o ataque Do teu HP Cara Ela reduz o HP Ela remove o efeito benéfico A cada ataque Ela dá stun no inimigo Por uma rodada Tem um Um ataque aqui Cara Que ela ainda Enfraquece defesa Cara É bizarro Entendeu? Ela dá dano contínuo Sabe? Não sei se é ela aqui Mas enfim Mano É bizarro Cara Sério É bizarro Eu vejo os cara Né? Sabe que duas vezes Perfura Perturba a recuperação da vida Também Não 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 Sei lá Que tinha uma coisa lá Que mano Peguei a do cara Atacou uma vez Atacou a da Eu falei Caraca Que porra é essa Que atacou a pessoa E tipo Sabe? Mas Enfim Outro personagem Que eu achei bem legal Também É o Ritesh Que seria legal Ah Isso aqui é os mais top Não sei O Chou Eu achei muito legal Eu queria ter o Chou Sabe? Não sei Parece que Lascaram Mas Ai cara Enfim Ganho de nada Contra efeito Porque vai sair Por essa DHP Eu não sei Mas enfim Aí você vai ver O Chou Aqui O que o Chou tem De 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 Como é que você acha Aqui Aqui Ó Violent e Nemesis Mas eu posso colocar Em vez de colocar Nemesis Colocar Violent e Revenge Entendeu? Posso colocar Por que não? Tudo é Nemesis 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 Cadê o símbolo dele Aqui De Spare Guard Aqui mesmo É aqui ó A cada Você coloca muita vida E a pessoa Tipo o medidor de ataque Que é aquela barrinha Entendeu? Aquela barrinha Ele vai atacar mais rápido Sabe? Então eu achei bem legal Bem interessante Aqui ó Nemesis Dá pra colocar aqui Precisa de um ataque HP Ó Dá pra colocar esse Nemesis Nemes Entendeu? Acho que de Nemesis Só tem duas runas boas Sabe? E o resto seria Violent Né? Só pra pegar pra vocês Verem aqui Ah mas é porque você Não forma essa runa Porque você não Não tem personagem Porque não sei o que Você devia ter focado No teu Veromus Porque o Veromus É muito forte Cara eu não nego Que o Veromus é forte Eu não nego Mas eu já tirei ele da arena Por outros Nemes Motivos Tipo Simples assim E ele é o que? Ataque crítico Da vez de HP Então aqui Eu vou ficar até devendo aqui Ó Precisão HP Ó Dá pra fazer isso aqui Ataque Defesa HP Pronto Seria essa runa aqui De Nemesis Uchum Né? Mas enfim Até minha lápis Cara tá mal runada Entendeu? Não sei se for parar pra pensar Tá aqui ó Revenge Despair Ó Falta runa Cara Não adianta HP Em vez de vir um HP Porcentagem Aqui não Não tem Cara Ah eu não vou ter Aqui só tem velocidade E aqui no converter Não tem nada De despair Pra converter Pra O que é que é que é que é? Pra trocar, e vai fazer portal dos outros mundos Fica fazendo assalto, entendeu? Né? Ah, vai lá e faz o teu monstro Que nem que vem em gemas encantadas Mas, cara, as gemas encantadas que vem aqui Putz, cara, é só isso daqui, ó Ataque do aliado, defesa do aliado Precisão do aliado, resistência do aliado Mano, é muito ridículo, velho Então é podre, entendeu? Mas daí, ah, mas vai lá e faz o assalto Não sei o que que daí é melhor Gemas encantadas, o que que vem, ó Vem pra tudo, ó Porque a gema aqui, já era Aí sim é interessante fazer o negócio, entendeu? Aí talvez eu Merime um pouquinho Né? Mas, por enquanto Eu vejo, ah, posso trocar no futuro Vamos, vamos ir construindo gemas Eu não sei o que, quer dizer, eu 3 anos atrás Eu matiando, né? Mas Enfim É, talvez eu esteja Né? Eu queria que alguém, mãe, fale Nossa, vamos ter outra percepção na sua conta Não sei o que Olha aqui, você fala assim Oh, cara, você tem um range, cara Você pode fazer muita coisa com ele Vai lá fazer o assalto Porque eu fico formando ali no dragão 9 Ah, mas você tem que formar o B10 Nisso aqui Cara, eu fico ali por causa que o dragão Ele dá violent Né? E daí tem aquela porcaria daquela imunidade Que eu não gosto Mas, ah, mas você tira imunidade dele Quebrando o negócio lá E não sei o que, blá 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 Não, acho que é estratégia Tá aqui, beleza Vamos ver o piso 10 do dragão de fogo, ó Pode pegar o Verde e o Joila E aqui a Magrin também, ó Pra tirar o debuffzinho O buff, né? Na verdade, aquele ganho, entendeu? O Verde e Raia ficou fodão agora Talvez eu possa colocar ele Só pra puxar no time O meu Verde e Raia, comparado com o Verde e Raia dos outros Tá bem fraco Se eu olhar aqui, o ataque dele tá baixo Vem aqui, ó Ó, taxa crítica Colocaram aqui dano Colocaram aqui ataque E velocidade Daí você vê o Verde e Raia com mil de ataque, mano Que porra é essa, cara? O cara fechou só com taxa crítica Finalmente O cara colocou só a refletir Ó, vamos ver o que tem aqui de bom Ó, taxa crítica, beleza Ataque e ataque Mas eu, né? Coloco só as outras Então, assim Tá ruim Tá horrível Mas Paciência, cara Aqui, ó Aqui eu coloquei taxa crítica Eu não coloquei dano Entendeu? E aqui eu coloquei vida Porque é pra toa, né? Eu vi lá Falar Ah, vida Não sei o que E tal Ele tem que resistir Ele tem que empurrar seu time Entendeu? Ele tem que durar na batalha Porém, quando eu tô dentro de tento Eu não vi Se aqui Eu podia colocar Um Subrunas Aqui, ó HP Olha o tanto, ó Cara, HP, ataque Olha esse daqui Que runa boa, cara Entendeu? Então, ó Pega todas as runas boas De Violent Entendeu? Eu posso jogar aqui, ó Pega todas as runas boas De Violent HP, dano crítico Velocidade Ó, tá lá onde? Tá lá com a Navel, cara Entendeu? E joga no verde E joga no verde raio, velho Sabe? Daí talvez Ele fica top Entendeu? Eu posso até Sei lá, mano Aqui, ó Dano crítico 14 Taxa crítica Velocidade Mas é que como tem Speed HP e dano Né? Posso tentar fazer Alguma loucura Assim, sei lá Entendeu? Mas depois tem que ver O que eu vou colocar aqui, ó Tá? Tipo Aqui Aqui A velocidade Tá aqui, ó HP Tá vendo? Foi pro meu Verônus Então, ah Mas o que que tem de Revenge Ou seja Eu arrumo um personagem E deixo outro personagem Meia boca Sabe? Existe Ou até aqui também, ó Ó Dano crítico O ataque Ó Dano crítico Ataque Taxa e velocidade Ah, mas o que que você quer? Você quer ataque Você quer dano crítico Você quer HP Você quer velocidade Por saber o que que o personagem O que que você quer pro personagem Entendeu? Eu pensei, ah Vamos colocar a taxa crítica Porque o verde raio Baixa com taxa crítica Mas, mano Olha que lixo 71% de taxa crítica Ele já dá muito crítico Entendeu? Porque são dois ataques Sabe? E aqui Fica difícil de vir em velocidade Entendeu? Uma de velocidade Que tá aqui E a outra Que tá aqui com ele Tipo Porra Sabe? É muito complicado Achar runas assim Ou de novo Cata Essa runa aqui Ou espera vir outra Ou pega essa daqui também Às vezes Ataque Que dano Pega a runa do outro personagem Lá E por aí vai Eu pensei Mais meio que Por impulso Sabe? E ela lá Pega aqui Rouba a outra Dela Rouba a outra Outra runa dela Olha aqui É HP Blá 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 Aqui Taxa crítica Blá 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 Não tem muito Não tem muito O que fazer A não ser Colocar por dano Crítico Entendeu? Ou trocar aqui Dano crítico E aqui em cima O Thelmars Não dá pra tirar Que o Thelmars é o favoritinho Tem vida 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 Precisão Vida Vida Tem o ataque Que eu coloquei aqui Não é verdade E já era Ou põe Tira esse ataque E deixa aqui Aí perde um pouquinho De vida Ganha mais um Ataquezinho Ou seja Faltam só Runas Pelo que eu Tô vendo Que percebendo Então tem que fazer runa Tem que fazer time Ah mas por que você quer evocar E por que você quer Não Sabe Tipo as vezes Pegar um daqueles personagens Que eu falei E colocar esse daqui Só pra dar um sustento Investir nos outros Que vão dar pancaderia E fora que tem que O pau leve desses bichos também Deixar eles seis estrelas Sabe Não deixar só Desse jeito assim Mas Contudo Porém Entretanto É pra fazer Isso que eu falei pra vocês Esse daqui é pra fazer mapa Então tem que ter vida Sabe qual que é o objetivo Do teu personagem Dar dano Ou ajudar a farmar Sabe qual é Eu acho que vocês já me entenderam Eu vou ter que pegar um dia Que seja zona de graça Falar Ah cara Vou ter que tirar runa desse bicho Vou colocar no outro bicho Vou fazer aquele outro bicho Que não sei o que Não sei o que Nossa Acho que é isso Ai ai É complicado demais Pelo menos pra mim Aquele aqui ó A defesa Eu podia pegar aquele Defesa HP Precisão Outra aqui HP ó Dano crítico Tirar Por que que você colocou Dano crítico nela Cara Nem lembrava Porque ele já tinha aqui Eu tenho a variant boa Então tipo O que precisa É de Dessas duas aqui Vierem Boa Essas Refletir ali Essas Tá Acho que não vai ter muita coisa HP Defesa Dano crítico Eu tô aqui Precisão Eu vou substituir essa daqui De taxa crítica Vai pra dano crítico Entendeu Bom é isso Aparece Isso daqui tem aqui Defesa HP e velocidade Eu podia colocar aqui Eu acho que essa daqui Já tá bem legal Mas enfim Vou cancelar aqui É isso Agora que for montando For vindo runas Ou seja Posso ter 100 runas Eu tenho que esperar 100 boas runas Pra ir trocando aqui Nossa Vou pôr no verde Mas acho que era isso Galera Eu esperar pra desmontar E ir pra um cara 5 estrelas Tá Qual é Bom é isso Vou Vamos ver aí Agora Esse daqui é o último vídeo Vamos fazer um Bem bolado aqui Vamos ver o que acontece Vou abrir pra vocês Aqui a caixa Surpresa Que a gente gasta energia Energia e energia E não vem Então divide De summoners war Não sei Sabe lá Deus Quando que eu vou voltar A fazer Daí eu pego energia Por que eu vou pegar Mano Se o mano tem muito Energia que é chatinho E aqui tem a benção Daí aqui você vai lá O 8 será usado Imediatamente Sim Continua Vamos usar o 8 no jogo Daí aqui é outras coisinhas Benção da evocação Benção da evocação E é isso Vamos agora Simular Vamos aqui Mandar mais um negócio Vamos sumulando aqui Bastante Ah Google Mas não é monstro Não é monstro Cara Só que eu posso falar Pra vocês uma coisa Quando você tem Algum personagem Que você goste Você vai deixar Talvez aquele personagem Bem forte Ou aquele time Que você fala Nossa Mas o Luxem é forte Mas o Verde Raio é forte Eu não estou dizendo Que não é Olha aí Velocidade HP Ataque Precisão Olha que legal Já vamos comprar Essa runa aqui Porque é uma 6 estrelas Será que vem com substrato De flat Até vir uma outra Melhor Né O que eu estava precisando Aqui Uma runinha de velocidade 6 estrelas Olha aí Já dá pra tirar Essa daqui Entendeu Mas qual outra Daqui Que eu vou substituir Será que eu posso Substituir Essa daqui Por ataque Ou essa daqui Essas 6 estrelas Eu não curto muito Trocar Né Mas o que que eu posso Colocar aqui Deixa eu ver Tem alguma Interessante Aqui eu tenho Defesa Ataque HP Defesa Ataque Posso colocar Essa daqui Velocidade Ataque E tal Né Olha Coloquei ataque Aqui também Aqui tem ataque Defesa 12% Velocidade Então Já Já estava reclamando Aí já veio a runa Então eu tenho que esperar Ou gastar mesmo E aqui Em vez de fazer taxa Eu posso vir aqui Colocar o dano Mesmo Ataque 7 Velocidade Não peça a runa Mas vai que Pega a sua velocidade Ia ficar bom Né Esse daqui Tem dano crítico Eu nem estou usando O pirata Entendeu Então tem até o pirata Nossa Mas o pirata É muito bom Não sei o que Realmente Eu não estou nem usando Piratinha Cara Ou tirar isso daqui Ah não Isso daqui Foca na defesa Eu posso até Fazer isso Outra coisa Que eu queria falar Das atualizações É que Agora Você pode fazer Isso daqui Você seleciona Mais 12 E deixa Então Isso daqui Ficou muito legal De fazer Entendeu Ficou bem legal É o mesmo Sabe Então ali Eu vou perder HP Vou perder Defesa Velocidade Eu vou ganhar Mais uma velocidade Aqui Só que aqui Eu vou ganhar Ataque Então tipo Mas precisa Não precisa Qual que é O que que se precisa Porque ele dá crítico Toda hora Mas por causa Por causa da taxa Entendeu Então você vai ver Verde Raia aqui Por que que eu estou Falando muito Speed Critical Damage E ataque Tem que focar Critical Hate Speed E ataque Nos substatos Do personagem Entendeu E por que que eu estou Falando isso Ó O velocidade Por que que eu estou Falando isso Porque depois Dá pra trocar Isso pelas gemas Então você vai trocando A runa Você tem que ter só Uma runa 6 estrelas As runas 5 estrelas Eu estou deixando Só até mais 12 Daí eu vou Encaixando a runa Essa runa não vai mais mexer Ah mas você tem que saber Que você tem que tirar A runa de um personagem Para colocar no outro Falei Pô Lá cara Você não chegou Nem na metade do jogo O jogo é um jogo Que dura 5 anos O jogo é um jogo Que dura 6 anos Então é muito fácil Falei Bom Então é isso Eu vou sumonar Os meus pergaminhos Né Eu vou sumonar Bastantes pergaminhos Agora E vou sumonando No dia a dia Para ver se vem Um bicho ou não Não vou mais fazer Ah vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou fazer aquilo Sabe Talvez Se eu voltar Me animar E vou fazer as runas Montando as runas Sabe Vamos tentar montar Aqui runas Para o Verdeheim Sabe Pode ser que seja isso Revenge e Violent Entendeu Vamos montar um monte de Violent Porque eu vi que a maioria Dos caras é Violent Violent e Revenge Violent e Revenge Vai montar Até o que sobrar Dá para jogar ali No No Teomars Dá para jogar no próprio Veromos Sabe No Kamamir Entendeu Dá para jogar nesses personagens Sabe E deixar tudo 5 estrelas Deixar o Lucien 5 estrelas O Lucien é mais difícil De ter runas Porque eu montei tudo Em cima da Kamili Eu ganho a Arena Só por causa Da Kamili É aquele Que é ZB no F E a Kamili Que é meu time de ataque Porque ignora a defesa Nossa Já é Mas dá para jogar no Lucien Entendeu O Lucien ali No lugar do Teomars Na Arena Porque Cara O meu Teomars Ele não consegue dar dano Isso cara Me dá uma raiva Ou no lugar até Da Navel Fazer um time Que só ataca Só vai atacar Só que ela está lá Para quebrar a defesa Mas eu posso colocar ali O Piratinha No lugar dela E o QZ no Bedroom F Está lá Só para dar isso Porque Ela ignora E dá muito dano A não ser que eu jogue as runas dela No Lucien Porque o Lucien ignora mesmo Mas daí eu vou ter que ter um Bernard Para iniciar Entendeu Senão eu perco Por isso que Tem que ter um personagem Só para iniciar E deixar ela imune E já explodir todo mundo Mas É isso galera No mais é isso Tem que ter um personagem inicial Está entre os times De ataque da arena Olha lá como é que ficou HP 11 O ataque Fazer o que? Velocidade Dano crítico Isso E daí eu vou fazer isso Para o meu Eu vou até deixar Dano crítico aqui Ah mas a taxa vai cair Pô cara Vou ver Porque A princípio Eu ia para ele Fazer aquele negócio Que foi para vocês Vou gravar temporariamente Aqui Olha aí Ganhei velocidade Mas a taxa vai cair Para 30% Aí vocês falam Nossa mas você está maluco Cara 30% só de taxa É muito pouco Que porra é essa Que você está fazendo Você está maluco Pô cacete Mas Eu queria aqui O ataque por setar Vamos deixar aqui Eu vou gravar temporariamente Vai diminuir tudo Não tem problema E vamos aplicar Depois eu vou fazer o vídeo Só Criando Do rum Daí vamos ver Sabe Aqui a precisão Etc Mas ele não erra muito Vamos até Aqui já apliquei Quer ver Vamos lá ver Aqui ó Na batalha O que eu estou fazendo As masmorras Deixa eu mostrar para vocês Como isso daqui é só Especial de datal Vai demorar Vai ser um vídeo Muito grande Porque até Aqui ó Essa personagem Cara Vamos ver como é que Eu estou arrumando aqui Ó Ataque dos inimigos 3 vezes para Efraquecer defesa E fechar dano contínuo Por duas Rodada Cara Essa azima Acima Cara Não sei que era bete Mas eu falei errado Lá eu acho Pera aí Agora Agora eu estou louco A azima Cara Se eu tenho um bicho Desse mano É muito top Ó Não é isso aqui Que eu quero É coleção Vamos lá Azima Aqui ó Ela mesmo Por que eu não lixo daqui Ataque dos inimigos 3 vezes Para efraquecer defesa Infelizando contínuo Cara Isso daqui mano Essa personagem Ah mas você não abre Teus ld Tá Vou começar a abrir Os ld Entendeu Vamos ver Vamos torcer Mas deixa eu só mostrar aqui Como é que vai aqui Ó B9 Né Vou pegar ela aqui Ó Vamos ver a questão Do Verde Hill Claro Eu vou Porque eu vou comentar O speed dele Não sei o que Tem que colocar Ataque Tá com o HP Lá na última runinha Lá né Mas enfim Ó Ele já tá Com Ó Agora dá duas Né Eu falei pra vocês Essa A segunda Skill dele Até que é duas vezes Né Vou deixando rápido mesmo Senão Ó Um pouco Ó Mil e cento e poucos Os bichinhos Mas ele só serve pra subir Barra Entendeu Como É estranho Porque cara O Violent no Verde Hill Deveria ser tudo Da hora Assim mesmo com 30% Cara Dá muito Entendeu Vou atender esse cara aqui Ou seja Mesmo com 30% Cara Ó Toda hora Ó Crítico e crítico Toda hora Mano Sobe a barra dele Então assim Tipo É impossível O O Verde Hill Não subir Ó Toda hora Dá crítico Então assim Você fala Ah não tá subindo Barra Cara Com 30% Não Sobe sim Só que Claro que tem que Deixar a taxa crítica Sempre no Sub status Ali o máximo Que der Entendeu Ó Subiu de novo Então assim Mano 30% Olha que ridículo Isso Sério mano É muito ridículo Ó Crítico Crítico Eu vejo pela barra Dos outros Na hora que sobe Daí É tão engraçado O dele ataca Tão rápido Nossa Ó Um ataque Velho Nossa Ele deu Um ataque Cara Que ele não subiu Cara A barra Ah Mas Dois Três Cara Três ataques Ele tá com 30% O resto Todos No boss Ele barrelou No boss Ele não deu Nenhum crítico No boss Então assim No boss Foi maldade Entendeu No boss Foi lixo Sabe Ó Fez 1 minuto e 39 Então no boss Cara Ele foi ridículo Mas no percurso Foi de boa Entendeu Mas eu sei Que tem que colocar taxa Mas vamos deixar Com aquele dano Vamos tentar Ver se tem Algumas coisas Para colocar No futuro E o que eu vou fazer Agora Vou sumonar Que nem eu falei Para vocês Não é Sanguessuga Mano Tô com sanguessuga Não tem o que eu vou fazer Não deu crítico Vou colocar taxa crítica Quando pegar As geminhas Sabe As gemas Lá no portal Mas enfim Ó Deu sanguessuga Ai tá Sanguessuga Por causa da primeira Ó Agora ele não tá dando crítico Nenhuma vez Então acontece Mas não é ideal É deixar os substatos Dele É colocar realmente Porque ele serve pra isso Ele serve pra encher a barra Então tem que colocar Sabe Era isso que eu queria mostrar pra vocês Vou esperar aqui O vídeo já tá com meia hora Nesse especial louco Né Eu queria montar pra vocês aqui Aí sei como é que vai se chamar O nome do vídeo Tudo bem Mas que demora né Nossa Matou todo mundo Caralho O mundo é sono Parece especial Ah mas ela substitui O verde raio Não sei o que Ah A craca né Que é a bet A bet é a outra lá Oi cara Substitui teu mais aqui Porra Dá muito dano Essa caralha Mas que nem isso Porque vocês Por enquanto O meu verde raio Serve pra isso Então eu vou voltar A taxa pra ele Né Taxa crítica E depois Vamos colocar Sub status De taxa crítica Em tudo Em tudo Quando der Fazer bastante portal Lá e tal E é isso Colocar ele pro level 40 No princípio é isso Cara Ou até em vez É Aquilo não compensa Compensa deixar com O líder de HP Pra fazer umas morras Mesmo Olha lá Dois minutos Hihi Ah Essas daqui Também já nem Tô usando mais Vamos lá Pras rolas Aqui é o verde raio Então vocês viram Que cara 30% de taxa Né Não compensa Entendeu Porra Que eu tudo Entretanto O que eu tenho que dar Tipo Tirar esse Essa defesa Aqui Pra que essa defesa Aqui não Ou tirar essa precisão Entendeu O vinho Taxa 10 Se der pra aumentar Tipo Aumenta Melhoria Eu acho que aqui não É Mas aqui não Tem até HP Então Essa daqui Aqui tem taxa 5 Se der pra trocar Se for um negócio Que exista Sabe Aqui Tipo Você pode chegar E colocar aqui Assim Converter E aqui tivesse em taxa De 5 a 12% Eu não sei Daí vem aqui Tipo Escolhe aqui Assim Ou aqui ampliar Que aqui tem Ampliar Você vem aqui Só ampliar HP Você pode ampliar O taxa crítica Porque é um negócio Que já tem Você vai precisar Do que? De uma gemstone Você vem aqui Eu não tenho que ampliar Na taxa crítica Entendeu Daí você ampliaria Pra alguma coisa mais Se Por Possível Eu não sei As vezes não dá As vezes porque subiu tudo No HP Já fodeu Entendeu Mas esse daqui Seria um negócio Que Né Esse daqui Eu acho que aceita Taxa crítica Esse daqui Aceita a taxa crítica Eu acho que o único Que não aceita É aqui Se não me lembra Tem uma dessas daqui Que não aceita Taxa crítica Uma dessas Mas enfim Isso é um negócio Que eu vejo Outra hora Agora só deixa eu voltar Eu não lembro Que runa Que tava aqui Defender Nossa Ataque Daí a pessoa se sobe Então A cada dia dá pra acertar Eu acho que Cara Tá Já entendi Aqui vai voltar A ser Né Hum É verdade Aqui Deixa eu fazer um teste Ali vai voltar A ser Ah Vou precisar De um Vou precisar De um negócio Com Com taxa crítica Nossa Subiu precisão Mano Sério Mas é isso Então assim Você que tá começando Não sumando E zoar Se não for fazer Cara Sumona Teus pergaminhos Sem pretensão Nossa Sério Velho Isso 20% De precisão Caralho Vou trocar Com o Veromos Cara Mano Veromos Precisa muito De precisão Ele erra demais Aquela porcaria Daquele Daquele Bagulho Dele Lá Sério Ele erra Muito Ele só serve Pra fazer Aquela porcaria E erra Aí fica Difícil Nossa Muita Precisão Deixa eu Pensar Aqui Outra Coisa Daí Vem taxa Crítica Ficou De cara Com isso Vou ter Que Achear Outro Outra Rona De Revent Com Taxa Crítica Porque eu não vou conseguir Substatus De taxa Crítica Pro Pra ele Infelizmente Nossa Reza Ainda Então tá É só Pô Precisão Podia ter O Pado Só Tá Fazer o que Não tem Nada De taxa Ou volta Ali Pro Que Tava Que era Velocidade Taxa Crítica E ataque Já que ficou Precisão Mas deixa eu ver O que tem No Veromos Vamos lá Tem vida E a precisão Tá ali Tem HP Entendi Que bosta Ah Ele Tá Ah Não A precisão Dele Tá Boa Que cê Foda Vai ficar Aqui Não Vai ficar Assim Mesmo Tem Outro Personagem Que use Violent Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá Dele 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 Taxa Crítica 7 Velocidade 29 Dele 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 Então é isso Verder Serve Pra ter HP E Torxia Crítica Cara É Assim Que É Só que Perdi Velocidade Ganha Ataque A 70% Já Tá Excelente Isso Serve Pra Isso Tipo Depois A gente Vai Trocando Aqui Vai Ajeitando As Runas Vai Caçando Runas Só Pra Ele Aqui Vira Um dano Crítico E taxa Aqui Daí Só Taxa 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 Agora Aqui Tem Taxa Aqui Tem Taxa Crítica Aqui Tem Taxa Crítica Eu Não Lembro Onde É Que Vai Onde Que Não Vai As Subs Todas Tem Taxa Crítica Sub Propriedade Taxa Crítica Fechou Era Só Isso Que Eu Queria Saber Taxa Crítica 5% Cara Essa Precisão Mano Não Sei Quem Vai Usar Defesa Resistência Velocidade Essa Uma Hp Ali A Taxa Crítica 10% E Ataca Defesa Velocidade Todas Tem Taxa Então Realmente É Torcer Pra Que Simplesmente Venha Taxa Crítica Como Sub Em Todas E Daí Já Era Vem Aqui Aqui É Dhp Tem Aqui Negócio Pra Toa Ele Faz Alguma Coisa Entendeu Não Não Tem Troca Mas Enfim Vou Deixar Ele Assim Por Enquanto Vamos Lá Summonar Nossa O Cara Acabou De Ganhar Dragão Ex Nossa Então Esse Dali É Outro Dragão Que Eu Nem Tchum Vamos Começar Aqui Com LD Tá Ela Acabou De Ganhar Um Dragão Mas Tá Mal Vamos Começar Aqui Com Os Pedaços Vou Summonar Dois LD No Final Vamos Ver Aqui O Super Gamio Místico Que Vem De Bom Vamos Nessa Daí Summono Três De Cada Um Ali Dá Summonar Bastante Nada Nossa Eu vou ter um bicho de cada um A semana Nada 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 Nossa Eu tive vontade de ter esse personagem tipo mestre bêbado Assim De novo Nossa Raio Brilhou Vai 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 Uou Ah Que Bosta Silfo Esse que eu falei Da evocação Você acaba Gastando Eu acho Que eu já tenho Silfo Vem Ah Estou feliz Horus Eu acho Que eu já tenho Silfo Bom Entre um Horus E o Silfo Vem Ataca Um inimigo Para qualquer Barra Porra É que Tipo Vai ser Esse personagem Quatro Assim Tipo Vai ficar Lá Tá Aí Mas Eu não Não Uso Não Deixa Você vai Gol Pro Critico Hum Não Tá Por Uma Rodando Eu acho Que eu já Tenho Esse Delima Vamos Pegar Um Horus Então Tá Horus Nossa Bem assim Que funciona O negócio Eu não Quero Booster Mano Pacote Booster Essência Hum Eu precisava De essência De vento Mano Deixa Isso Deixa Eu só Ver Aqui Mas Eu tenho Silfo Vem Ó Mas Fogê Cacete Eu 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 Até Tenho Horus Mano Aqui Ó Ó Eu já Tenho Horus Tá Vendo Eu também Tenho Silfo Ah Mas É bom Que daí Vai pro QZB No F Ó QZB No F Tá Aqui Em algum Lugar Aqui Ó Vai Para as Habilidades Dele Né Nossa Eu não Sabia Que eu Não Tinha Pod Caramba Nossa Ele não Tem Nenhuma Skill Aumentada Agora Vai Ter É É Então Tem 85 Monstros Né Cara Fada E Não Sei O que Vixe Eu Quase Tive Eu Quase Tive Vontade De Pegar Uma Martial Quética Porque Tem Uma Habilidade Dela E Cara Ela Dá Stun É Bizarro É Sério É Bizarro E Também Isso Da Que Mano Você Faz Um Time De Martial Cat Para Defesa É Muito Irritante Todos Diminuem O ataque Da pessoa Para zero Daí Só Elas Atacam Nossa É Muito Chato É Muito Chato Sério Esse Buff De Contra Ataque É Ridículo É Sério É Ridículo Muito Ridículo Cara Hum Não Fiz Grande Dano Desigual Que Tive De Para Vida É Sério Mano Martial Cat É De Fogo Aqui Mano Ela É Ridicula É Ridicula Mesmo É Taman Céu Esse Boneco Aqui É Outro Nútil Cara É Pra Porra Nenhuma Mas Enfim Dá Tururu Ah Tem as pedras Ainda Que eu quero mostrar Pra vocês Outro Mestre Bêbado Inugami De Água Ah Eu tenho Inugami De Água Guardado Só Pra Brincar É Que são Os bichos Que Vem Então Eu Precisava Do Homem Urso De Fogo Cara Esse daqui eu já tenho Trave fogo Ah, ó Aí, ó, o Roger Ah, que legal, aí, ó O Moria, aí, ó, já são dois bichos que eu vou guardar já Porque precisa fazer um negócio Esse daqui só falta essa bendita É isso aí, cara Ah, vi, mano Eu usei essa menina aqui, velho Puta merda Ah, mas eu já tenho Vai usar ela também Putz, cara, eu gastei ela Eu tinha ela ali, velho Nossa, mano, arqueira Ah, pra Cassandra, a Cassandra também me ajuda muito Um raio, uh, uh, uh Cinco estrelas, cinco estrelas Ah, cara De novo esse bicho, velho Vai virar food pro maluco lá, mano Hum Como eu gosto Eu amo você, sataninha Ah, cuia Ataque todos os inimigos e remove efeitos benéficos Aumento o poder de ataque e taxa de todos os aliados Vou levar o inimigo e ataca Ganha moto a rodada com chance de 3 Ele ataca, 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 ataca de novo Ele ataca de novo Eu já tenho, mano Vou pegar esse daqui, ó Nossa, o ódio Isso daqui é Ó A letra não era ataca, sim Um dos Vixi, quero dizer Isso daqui é bizarro, mano A tordor é diminuir a defesa Ou por toda a gloração Adicionalmente a barra até de tudo Será aumentada Cara, o Orion ali é ridículo Mas enfim, né Pora pra frente Eu não quero comprar nada de vento Ah, vi de vento eu precisava Aqui, ó Outro caçador Ah, o Elf Nossa, uma vez Esse bicho diminuiu o ataque, cara Um saco Nossa, mais uma zona O que é que isso tem? O Homem é um ser ridículo, mas Deixa eu ver se eu preciso dela aqui Preciso de um desse Um desse Essa daqui Mano, porra, dele Merda, que é pra mim Que Personagens Luírens Olha, dá pra atacar no oro Mano, isso daqui vai ser food Essa porra Nice Ah, eu guardei hoje um Aqui, ó Pela zoeira Como é que isso tem? Acho que eu tenho bastante A visão Não, não Não, não Não Eu não tinha guardado Um amigo do Randy, cara O que eu tinha guardado aqui? Um Randy Ah, não Outros personagens Nossa, fora que eu tenho Isso daqui, pessoal Cara, tem muita food Olha, tá aqui, ó Eu pensei um dia fazer uma malcriação com esses bichos aqui Mas, mano Não rolou, tá ligado Tá aqui, tipo Ali, ó Bem Ó, tem um dois desse, ó Que é o Super Angemon Tá aqui, ó Eu quero sei lá quantos eu tenho desse, mano Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze Dois Dois Nossa, lá Tem treze Tem cinquenta Sessenta e cinco, mano Meu Deus Tá bom, mano Ixi, cara Vamos invocar mais dez desse Daí eu faço mais pedra Olha, foi que tem O horário, mano De tarde Ah Tem que ter visto ali Porque eu acho que eu preciso do inferno Nossa, o Harg, mano Vou jogar em cima do outro Harg, ó Virou um Mãozipando Já tem os dois Então Cacete Uhum 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 Não Olha pra fazer Vou fazer mais quatro Vou fazer mais quatro Vou 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 Incompensas Nossa, mano Tem isso aí mesmo Cara, só vem caçador, velho Vamos invocar pedrinhas Gata marcião Nossa, não sei Ah, eu preciso do bicho, né Então Pulo Por que que serve o gulho, meu Ah, eu já tenho dois Jujão Sério, mano Vem caçador, velho No bagulho, mano Nossa, mano É sério É dois desse Dois desse Dois desse Dois desse Ah, mano Para Que negócio Escroto, velho Vou ter um exército De ghoulim, velho Nossa Que pô Mais uma Gata marcião Gata marcião Ghoulim Gata marcião Gata marcião Gata marcião Gata marcião Cacete, mano Sério Nossa, mano Tá muito ruim Cara, foi 500 pedras Sério Múmia, mano Sério Múmia mesmo Nossa, cara Só vem golem, cara Viuro pra vocês Golem 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 É ridículo, cara É ridículo, cara Cara, só vem golem 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 O que seria bom, mano Se eu tivesse aquele golem De... Aquele golem Dourado, mano Aí eu pago tudo ele com esses golems Aquele do LD lá, tá ligado? Safado em útil Esse daqui eu vou precisar, né? Não, é o de vento Não, mano Eu vou coferindo, mano Cara, o que que vai com a Sombra, velho? Onde é raio, eu acho Ah, tem uma Cassandra aqui, mano Que... Achei ela muito legal no começo do jogo Mas ela tá abandonada aqui Aí eu não consegui mais me desfazer dela Aí ficou jogada aqui Mas quando tem bicho eu jogo nela Eu não vou pra ela mais do que isso Eu sei Nossa, eu faço a mãe Que decepção Olha só Cadê o Jorjão? Aqui, tá aqui Cara, não é você que... O Lobo Louco, cara Ah, então Tem que transformar ele só Já tem um Lobo Louco E agora teria outro Lobo Louco Deixa eu ver se tem algum bicho Acho que fiz uma zoeira Uma decepção Essas pedras, hein Eu queria um desse, cara Nossa, eu tô dando Marcel Ketka Caralho Nossa, esse boneco aqui, cara Que engraçado O de fogo era legal, mano Não lembro Bonequinho aqui é muito fácil, cara Da até uma... Uma dor no coração, né O golemzinho não vira nada Uma vez eu quis fazer um desse bêbado O cara fez ele Então não cacei Eu falei Ah Esse bêbado é fácil Eu tenho um Frank, cara Só que tá foda 5, 5, 5, 5 Por que eu não tenho um cachorro guardando Ah, eu tenho um aqui, ó Então já era, mas não preciso guardar Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um deles pra upar Esse aqui Porque eu sou babaca Só pra deixar guardado Treneticamente É só um, né Que eu preciso É, pra fazer o verde high Aqui embaixo Então aqui já tá Beleza Eu faço o verde high Só que vou pegar um, né Treneticamente O que é isso aí? Esse é o de gente que precisa pra fazer o bagulho Uhum Aqui o de gente Eu dei um desses Um só tem dois Uhum Chegou ali Um aqui Oh Aí pega o outro Echir Putz, ia ser muito engraçado Dois Echir Esse é muito Dois Echir Calma Aqui já tem Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Eu acho que eu tenho um Suzano, é verdade. Vou guardar esse bicho aqui, aqui ó, tem vindo o Suzano no Ninho, não me falha a memória. O primeiro LD cara, foi mais cheiro, então é engraçado. Ah, já tá no máximo já. Cadê esse azul mano? Deixa eu ver, cadê? Vamos lá, viu? Nossa Cara, um Harg Quero demônio pra matar, velho Imagina, tipo, sei lá, dois, três Cara, esse bicho ele cura, é ridículo O Harg é um bicho muito retardado Sério Muito idiota Vou tentar Faz cura aqui Pãozinho, acho É ruim que tem que ficar achando Bicho aqui, saco, cara Meu range acho que tá full Nem sei se eu vi Eu já vi, gente Mas eu não vou lembrar É pra puxar Então aí ficou esse daqui Pra coleção Vou guardar um daqui Ah, ele vai ser fundido Verdade Sai pra fusão Então Eu tô pensando seriamente em fazer uma Martial Cat Que é só pra zoeira Ou sei lá, talvez Dois Barita Não sei Não sei, cara Mas é muito gato É Não é muito gato Caraca, mano, acabou o bicho Caraca, mano, acabou o bicho Vou pegar mais bichinho Ah, já deu o que tinha que dar Vamos por alguns LDs Vamos ver O que nós ganha Quero guardar um desse Vixe, o macaco louco aqui, mano Então eu vou guardar Tem um cachorro azul, mano Com Bela d'água É, tem um Bela Já sumou Nada ali Diferente Tem Não, mano Aqui tem um Bela d'água Não, aqui tem um Bela d'água Também Faz mais bicho, hein E nem é raro, né Esse daqui Por daí Ah, esse daqui O meu cobre tá full Vamos ver Tá full Agora é só gastar esse bicho Ah, bom, galera Pra vocês verem Summoner's War Ah, cara, é isso, cara Você tá acumulando Acumulando, acumulando, acumulando Vira essa porra Cara, eu lembro Que o começo Era muito engraçado Lutar com o um E é Toleragem, mano Sério O que você querendo Faz, mano Mas eu tenho um É, vai virar o Suzano O Suzano é forte, hein, cara Meu Deus do céu Gente, não tem uma Cara, é sinistro É muito forte Mas, enfim Vamos ver aqui os próximos Vamos Especial de Natal Faz uma hora Já que eu tô gravando Eu não vou mais gravar Vídeo disso Provavelmente Um bom tempo Sem gravar vídeo Daí já tá Em uma hora de vídeo Aqui em uma hora e dez Mostrando tudo Que eu tô fazendo E como é saco Não Eu já vou sumular Os LDs ali Já é Tá bom Vou guardar um desse Aqui não sei se tem guarda também Aqui pra fazer a McKenna A McKenna tem uma coisa Aquela revivoliada Também Faz habilidade Faz habilidade em si mesmo Se eu tiver a profissão Dá uma partida Ele consegue Imunidade Por uma roda Porra Ele sai Tem aqui Não Sei lá Agora se eu gastar Tudo em runa Vou focar agora Fazer o Verdi Rai Já tá forte Então vai Esse cara aqui Ah, eu queria ver Se o meu amante Tá full skill Porra, tá full não Caralho Não tá Pera aí Pera aí Como eu tô usando aqui Nossa Tá usando taxa crítica Ah, meu Deus Então enfim Ele vai ter que melhorar as roda Não tem Desculpa Desculpa Não, eu preciso fazer outra Que essa Esse é Que porra E aí E aí E aí E aí E aí Ação nunca vem tirar tanta mais qualquer aqui E aí E aí E aí E aí E aí fazendo merda aqui E aí vamos evocar aqui para fechar o vídeo Aqui ficou 2.100 pedras Opa, esse eu quero Ah, esse boneco aqui Ah, tem a própria Corte Estrela Tem aqui É pedra, mió São 500 pedras Vamos fechar aqui Nossa, pegamento de luz e escuridão Cacete, tem um monte Aqui pode vir múmia, mamute Como eu não tenho Uh, brilhou 5 estrelas, 5 estrelas Ah, velho Esse bicho, mano, feio do cacete Que porcaria Vamos bater, mano Bicho feio da porra Nossa, que barão, mano Ah, né, que barão P.LD é difícil, mano, ter algum bicho Nossa, a arpia Nossa, na sério Mano, a arpia é muito ridícula, mano Ah, podia tirar a colem, né Nossa, mano, sério Mais um Devo deixar alguns pro natalzinho Nossa, homem urso e escuridão É, velho É, velho Não brilha, mano Vamos arredondar aqui Nossa, que é sério Gato marcioso Mano, hoje é o dia do Nossa Nossa Ó o randy É dois randy Ah, esse aqui já tem Nossa Nossa É um bicho decente, cara Vai, vai, raio Uhuhuhuhu Lendário, lendário, lendário Ah, mano Que saco, cara Nossa Só cubos Só que sem a colem Porra, quatro vezes, cara Caralho Tá com a mão Quatro vezes Peraí, porra Porra O que você vai fazer Nossa Vou guardar esse bicho, mano RTA, mano Caralho Uhuhuhuhu RTA é a... Nossa Nossa É sim É o quatro estrelas Ela precisa de Muito acerte velocidade Acerte 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 Proclamado Não sei o que Acerte Caralho Caralho Não é muito boa Meu nome Acerte Vou guardar Ela não vai aqui Eu vou ter o guarda para o dedo mental Vai que rola Pode ser? Vou finalizar o vídeo aqui Vou colocar mais 10 MS para ver o que dá Raio, mano No final, nossa Rei bárbaro de fogo Podia ser o de vento, né? A galera usa muito A gente tem que ignorar todos os efeitos que resistem à morte Caralho, quando é isso? Nossa, não sei o que é, tá Caralho, caralho Interessante, interessante Começou a vir raio agora, mas Uma monte de lixo Agora eu tenho que pegar uma monte de água Uma zona lixo Já foram boas Uma monte de lixo Cavaleiro prindu Nossa, eu tinha um desse Acho que o mago, nossa, o lagarto Aqui era mágica Aê, essa tava precisando Eita, mais uma Vem, velho O nascimento da alma rei Já veio morto E balança Cara, eu tenho uma Uma sacerdotisa, velho Dessa dali Eu já nem vi isso Mais um homem urso Caralho, agora um diálogo Então não precisamos da manhã Cafazinho É, o lendário não veio porra nenhuma Mas eu fui Guardar os bichos inutas E outros Nós iremos usar Barbaric King E, cara, eu vou guardar Esse louquinho eu vou guardar Homem urso Marve de fogo Cadê, cadê, cadê Acho que não tem o marve de fogo Tem o marve de luva Ah, o mamute Esse é legal, cara Esse bicho aqui Que são diferenciados É só pra coleção, mano Se quiser eu já tive um Barulho É tudo lixo, né Mas Tudo lixinhos Ah, então Eu tenho uma em algum lugar Eu esqueci de procurar ela Toda ele de alimento Food Aqui, ó Já tenho uma dessa Teria uma de água Muitos tempos atrás Posto humano, né Aqui, ó Ah, vai servir de fúria Beleza Essas sucubus aqui, mano Dá pra deixar um time Que dorme Daí ela fica atacando E não acorda A pessoa morre E ela fica atacando Muito louco O horror Eu vou usar de fúria Eu vou usar de fúria Ah, tem o granito aqui, ó Que louco Tem outra mamuta aqui Eu não uso Vou usar de fúria No outro, ó Legal ter uma mamuta de fogo Mas eu não vou usar, então Deixa eu pensar aqui Esse carinha aqui Eu vou guardar Não, tem que me somar E tá fundo Não, guarda vem sempre, cara Esse de fogo ali É uma porcaria Uma ave é bem útil, cara Na toma Uma forte pra cacete Nossa, deu bem, cara Vou guardar você aqui Que legal Ah, beleza Esse aqui só tem um Eu não sei Como precisa Vou fazer mais fúria Bom, galera Eu vou terminando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Ou não Não vai ter mais Evocações Eu vou ficar evocando E vou fazer as runas Pra um ou outro personagem Ali No dia de runas Tentando me conseguir Ah, cara O dia de muda a runa Aí eu vou lá Eu mudo Tentar Entre essas aqui Palver de raio Vê o que acontece, cara Por mais que aquela runa Violet Subiu muita precisão Do negócio, cara Juro Subiu muita precisão Deveria ter subido Sei lá, mano Taxa crítica Eu vou tentar converter Em taxa crítica Aquilo lá E depois converter Tentar usar outra pedra Pra Pra essa outra pedra Ou ir comprando runa Uma hora vai chegar Marrando essas estrelas boas Daí eu deixo mais 12 E pronto Então É isso E eu vou ficando Aqui Até o próximo vídeo Curta, compartilhe Galera Desculpa Esse vídeo Ah, ficou muito grande Desculpa Esse vídeo Ficou grande Gigante Ok Eu não preciso De dois rendos Até o próximo vídeo E foi Não esquece de curtir Compartilhar Deixar aquele like Deixar aquele comentário E outra Eu sei que tem que fazer runa Então assim Se você dizer Ah, mas você não sabe o que fazer Cara, foca em runa Investe no teu Verônus Investe no teu Autokamine Investe no teu Mars Tá bom Vou deixar o teu Mars 6 estrelas Luxin Vou tentar fazer as runas Pro Luxin É melhor Porque daí tem outros personagens Que usam Aquela runa Que é difícil de fazer ela E Violent Eu tô toda hora Na DG de Violent Lá uma hora caia Beleza Então é isso Forte braço Feliz ano novo Feliz Natal pra todo mundo Feliz Natal pra todo mundo Fim Feliz Natal pra todo mundo